Olá pessoal, você está no Radar64.com e vamos agora ao nosso giro de informação. Já imaginou estar em uma fase importante da vida com diversos planos para o futuro e perder um sentido essencial como a visão? É esse desafio que a porto-segurense Hilary Machado, de 15 anos, enfrenta atualmente. Aos 9 anos, ela descobriu que tinha uma doença que afeta progressivamente a córnea, projetando-a para frente, deixando a visão embaçada e irregular. Essa doença pode levar até a cegueira. Para reduzir os danos causados pela doença, que não tem cura, a mãe de Hilary criou uma vaquinha online na sexta-feira para arrecadar dinheiro para uma cirurgia. No site Radar64.com tem mais informações para quem deseja contribuir. Vá lá! E até a próxima sexta-feira, a Polícia Rodoviária Federal realiza no extremo sul da Bahia a Operação Lábaro. Para isso, equipes estão realizando policiamento preventivo e ostensivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade. A operação conta com reforço no policiamento e tem como foco principal ações de fiscalizações de trânsito, entre eles, coibir a ultrapassagem proibida, a embriaguez ao volante e o uso do celular com o veículo em movimento, a fim de garantir a segurança dos usuários que utilizam as rodovias federais. A mulher que aparece em um vídeo agredindo uma adolescente de 15 anos em Porto Seguro foi localizada sábado pela Polícia Civil. A tortura foi filmada por uma terceira pessoa. O vídeo viralizou nas redes sociais e gerou revolta na população. Nas imagens, Maria da Ajuda Pereira da Silva, 62 anos, usa uma bainha de facão para desferir golpes repetidos nas mãos da jovem. Durante o depoimento, Maria da Ajuda declarou que a adolescente está sob sua guarda e que queria apenas corrigir o seu comportamento inadequado com a finalidade de educá-la. Um carro capotou várias vezes na BR-101, a 7 quilômetros do centro de Onápolis, na noite de domingo. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle do veículo, que estava em alta velocidade, ao passar pela curva da Sapucaeira. O condutor fugiu após o acidente, segundo a PRF. Os passageiros, dentre eles uma adolescente de 17 anos, foram socorridos pelo SAMU e levados para o hospital. Um dos ocupantes contou que o grupo seguia para uma festa na Roça do Povo, zona rural de Onápolis. Dois homens foram vítimas de bala perdida durante uma briga envolvendo um casal no bairro Pequi, em Onápolis, no fim da noite de domingo. Segundo a polícia, Jefferson Paulinho da Silva, 24 anos, e Rogério Novaes de Jesus Santos, de 27, foram atingidos dentro de um bar na rua Cristóvão Colombo. O alvo seria a mulher do autor dos disparos. Os dois brigavam em casa e a mulher, de 29 anos, entrou no bar pedindo socorro. O homem veio logo atrás e atirou na direção dela. Os tiros acabaram atingindo os clientes. O acusado, José Paulo Feliz dos Santos, de 27 anos, fugiu em uma picape prata. E um homem foi detido no fim da manhã de sábado, em Porto Seguro. Segundo a polícia ambiental, ele é acusado de realizar uma obra em uma área de preservação no bairro Campinho. Segundo a polícia ambiental, Genivaldo Martins do Carmo não apresentou os documentos que autorizassem a realização da atividade. No local vivem diversas espécies de animais silvestres, alguns ameaçados de extinção. Genivaldo vai responder a infração em liberdade. E estas foram as notícias de agora. Acompanhe tudo em radar64.com ou em nossas redes sociais. Até o próximo Boletim de Informação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto